Fala galera, beleza? Aqui é o Natsy, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje, vocês devem estar se perguntando por que que tá esse cenário aqui todo branco, cinza, sei lá, que cor é essa? Mas galera, hoje nós daremos partida ao primeiro episódio da série Kingdom Craft. Por quê? Galera, esse mod é o mod do Kingdom Hearts, né? A gente dá spawn aqui nesse círculo enorme, tem as imagens aqui dos personagens, o personagem principal de Kingdom Hearts. E cara, eu não sei quase nada desse mod, galera, eu tô aprendendo também, vou aprender junto com vocês, beleza? Olha só, acho que ela, ou ela tá bugada assim por causa das shaders, ou não sei o que que é. Tá, eu tentei gravar esse episódio antes, mas... É, deu ruim, né? Deu ruim porque minha skin tava bugada e eu tive que regravar, mas... Sem mais rolações, vamos começar aqui já o nosso survival, vamos entrar nessa porta. É, galera, eu não coloquei só ele de mod, tá? Tem um mod de minimap, tem mod também do... Do Tree Captor, que a gente... Opa, calma aí, tá com um lag bem grande, na verdade. Do Tree Captor, que a gente bate na madeira aqui com o machado e a árvore inteira cai, né? Também tem o Fast Leaf Decay, que assim que a gente quebrar o último bloco de lá de cima, as flores não demoram tanto pra cair, elas caem quase simultaneamente, entendeu? Quer ver? Deixa eu quebrar esse daqui. Ah, velho, já começou, meu! Caramba, galera, meu! Esses bichos são muito chatos, velho! Nossa Senhora, aqueles daí também são perigosos. É esses bichinhos aqui, ó. Ó, tem lã que... Eles estavam matando ovelha, já vamos pegar essas lãs já pra gente? É, olha, olha, olha! Caramba, velho! Tem muito aqui, meu! Nossa, galera, meu, pra gente sobreviver aqui no começo vai ser um tanto quanto chato, cara. Eu tinha selecionado a opção de baú bônus, mas esse baú não apareceu, ao menos eu não vi. Será que tá pra cá? Cara, eu não vi aquele baú. E, galera, a gente precisa muito de fazer já um abrigo, cara, contra esses bichos aqui, porque... Não tá fácil não, viu? Vou ser sincero com vocês, não tá nada fácil. É, eles tão dando muito spawn no mundo, cara. Eles spawnam demais. Tipo... Aqui é o quê? Tá. Acho que dá pra gente ficar aqui por enquanto, né? Tem uma mini caverninha aqui. Não, não é caverna, não. É só um local com algumas pedras mesmo. Nossa, tá travando bastante. Tá, vamos já fazer uma... Deixa aqui. Vamos fazer uma bancada de trabalho pra gente. E aqui a gente já faz alguns sticks, pra gente poder fazer a primeira picareta e a gente poder coletar alguns recursos, né? Vamos pegar aqui agora umas pedras, pelo menos três, pra gente só começar a fazer uma picareta melhor. Umas ferramentas melhores. Tá, vamos jogar essa daqui pra cá. E agora a gente faz uma picareta de pedra pra ficar mais fácil pra gente coletar uns recursos. A gente tem que ficar de olho no mapa, porque, galera, tipo, aqueles pontinhos vermelhos, se eu não me engano, são os animais... Olha, tem ferro aqui. Bom, já deu bom. São os animais hostis, que são aqueles lá que atacam a gente direto, né? Aqueles bichinhos do Kingdom Hearts que estão atacando a gente. E, cara, a gente tá zerado de armadura, a gente tá sem nada, então a gente tá muito fraco pra lutar contra eles. E eu não sei se isso é um bug, mas quando eu ataquei eles com uma espada de... Calma aí. Com uma espada de ferro, né? Ou de ferro não, perdão, de pedra, eu não tirei dano nenhum. Não tirava dano nenhum deles. Tá, deixa eu ver um pouco mais pra trás. E, cara, isso me deixou cabreiro, porque, tipo assim, eu tinha perdido essa chave ali, a escapada de chave. E, cara, eu não conseguia tirar dano, então, tipo, eu tive que recriar o mapa, entende, galera? Senão esse vídeo aqui já era pra ter sido lançado antes. E essas escapas, eu não sei se a gente vai encontrar elas em baús de dungeons, né? Tanto que pra deixar o mod um pouco mais dinâmico, né? Eu coloquei um mod de dragões também e de dungeons. Pra gente poder explorar e não ficar aquela mesma mesmice de sempre, né? Do Minecraft, aquela coisa monótona, aquela coisa chata, né? Apesar de que survival é legal, eu gosto. Já joguei bastante, jogo até hoje no meu privado. Mas, tipo, pra série, eu não acho que ficaria legal. Nossa, que leg, cara. Eu não acho que ficaria legal, por isso que eu decidi fazer isso. Esses itens que a gente tá pegando aqui, se eu não me engano, são... Pra gente poder fazer as... 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 As Keyblades. Cara, o que que foi isso? Ah, eu não acredito, velho. Os bichos já tão atrás de mim. Tá vendo, galera? É cabuloso, velho. Não dá pra gente ficar muito tempo em um local sem a gente... Ter realmente uma segurança. E pelo que eu tô vendo, não é... Aí, morri. Morri. Cara, que raiva. Aqui, achei. Tá, mas não vai abrir? Cara, que lag, velho. Nossa, eu não tô conseguindo abrir o baú, galera. Ah, fala sério, meu. Se eu quebrar ele, os itens vão cair? Boa, caiu. Já deu bom. Tá, calma lá. Peguei tudo. Peguei, beleza. É, galera, eu vou ativar o... Keep Inventory, beleza? Nossa, velho, tem um daquele grande enorme ali. Um daquele pequeno, quer dizer, enorme. Tá, deixa eu ativar aqui. GameRoller Keep... Não. Keep Inventory True. Eu espero que tenha funcionado. Vamos procurar um bicho aqui pra ele matar a gente, pra gente testar? Vai, mata. If Batch. Aí, funcionou. Beleza. Porque, galera... Meu, aqui, tô vendo que a gente vai morrer bastante... Nossa, tá muito travando. A gente vai morrer bastante de começo, né? A gente não tem armadura nenhuma, não tem proteção nenhuma. Cara, preciso voltar lá naquele ponto. Mas eu perdi o ponto antigo de morte. Caraca, velho. Que cabuloso, meu. Eu preciso muito fazer uma crafting table. Pra gente poder colocar ela no chão e a gente fazer a nossa cama. Mas esses bichos não estão deixando. Tá, tem madeira. Vamos fazer aqui agora a nossa cama. E pronto. Beleza. Já tá bom. Vamos colocar ela aqui mesmo. Já vamos dormir. Porque a noite eu não sei como que tá. Eu não sei como que esse mod dos dragões alterou o Minecraft. Eu não sei se eles spawnam a noite ou não. Então, pra... Né? A gente não ter nenhum problema. Mas, sério. É melhor deixar assim. Nossa, eu tô sem pedra, né? Caramba, galera. Aquela morte que a gente teve ali. Não deu bom, não. Deu ruim. Ah, não, velho. Já começou. Caraca, meu. Esses bichos spawnam do nada, mano. Isso é louco, meu. Eu não quero fazer uma casa embaixo da terra. Porque, tipo, meu. Vai ficar chato. Se eu ficar cavando aqui pra baixo e construir um... Uma casinha. Ficando meio sem graça. Eu queria construir pelo menos em uma montanha, né, galera? Pelo menos assim seria diferenciado. Daria pra gente expandir a nossa casa quando a gente quisesse. Né? Isso dependendo também do tamanho da montanha. Galera, olha só o que eu achei. Eu achei um Muggle. Muggle. Esse Muggle aqui, ele tem no Final Fantasy. Né? Eu não sei se no Kingdom Hearts ele tem. Tá? Mas eu sei que no Final Fantasy tem. Aqui a gente pode vender esse Mitre Shard. Vou vender os quatro pra gente conseguir um dinheirinho. Né? E aqui a gente pode comprar alguns itens, ó. Como vocês podem ver, né? Pra gente poder... Ó, é poção. Dá pra gente comprar poção. Legal. Poder fazer os itens, né? Agora, o Recipe, velho, é o problema. Porque realmente a gente vai ter que procurar alguma Dungeon e etc. Pra gente poder achar eles. Nossa, velho. Que da hora. Olha esse grifo, galera. Nossa, ele me ataca? Não. Olha, esse daqui é o... Do mod Ice and Fire. Que eu falei dos dragões. Cara, que massa, mano. Depois eu vou ver se tem como tamar ele, velho. Nossa, muito da hora, galera. Tô louco pra poder explorar esse mod. Tem diversos dragões bem cabulosos, pelo que eu vi. Né? Bem fortes. E, cara, a gente tá em uma montanha bem alta, viu? Acho que eu vou ficar por aqui mesmo, galera. É isso mesmo. Vou ficar por aqui. A gente vai conseguir expandir bastante nossa área. Quer ver, galera? Vou fazer um teste ali pra vocês verem, ó. Nossa, velho. Eu não consigo tirar dano dele, tá vendo? Não tira dano. Ele só perde a... A vida dele, a life dele, com a espada de... Do coisa mesmo. Do Kingdom Hearts. Com a Keyblade. Ele só dá... A gente só consegue dar dano nele com a Keyblade. É, por enquanto, eu não sei como eu vou me indicar pra lá, né? Eu vou tentar subir por aqui. E aí, acho que por aqui dá pra mim subir. É, ele tá lá embaixo. Acho que ele não consegue ver a gente daqui. Vamos subir, então, um pouquinho. E... É, apesar de que também não dá pra gente subir muito, né? Porque a nossa base tem que ser aqui embaixo. Olha, tá morrendo afogada ali, ó. Beleza, vai, filho. Morre. Morre. Só mais um pouquinho. Beleza, morreu. Parece que ele dropou algum item. Vamos lá ver o que ele dropou. Ahn... Não, na verdade não dropou nada. Nossa, achei que era a Key. Tá, galera. Vamos simbicar aqui já. Vou fazer a nossa base por aqui mesmo. Vou limpar essa área aqui. Vamos começar já a fazer a entrada da nossa casa. Já vou pegar daqui. Porque, galera... Tá acaboso, velho. Não tá fácil a gente ficar nesse mundo. Não tá nada fácil, na verdade. Nossa casa vai ser na montanha mesmo. E eu gosto de fazer casas na montanha. Porque você tem mais espaço. Você tem mais liberdade. E eu acho que sua criatividade também. Pelo menos a minha, né? Ela desperta um pouco mais quando eu faço casas na montanha. Do que sem estar na montanha. Beleza, galera. Já abriu uma área aqui pra gente. Né? Esse daqui vai ser o nosso espaço. Né? A nossa casa. Barra, sei lá o que. Barra caverna. Barra mina de mineração. Não. Mina de mineração foi a mais agora. Mas, galera. Começo do episódio, primeiro episódio. Sempre é chato mesmo, tá? Eu peço até desculpa pra vocês por causa disso. Mas é só um survival mesmo, simples. Né? Eu vou fazer aqui uma fornalha pra gente. Né? Pra poder encerrar o vídeo. E pelo menos, né? Encerrar o vídeo de barriga cheia. Porque, particularmente, a gente tá ficando com bastante fome já. Eu ainda não identifiquei onde que tá a nossa barra de vida. Ah, mentira. Acabei de identificar. Eu acho que é essa barrinha aqui no cantinho que tá embaixo da minha skin. Tá só com um tracinho verde. Né? Mas, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Tem bastante coisa pra gente explorar ainda. Né? O mod eu ainda não explorei. Então, vou explorar ele junto com vocês. Olha, é isso mesmo, galera. Aquela barrinha ali embaixo ali. Que é a nossa barra de vida. Então, galera. Eu vou ficando por aqui. Se gostaram, não esqueçam de clicar em gostei. Beleza? Compartilhe com seus amigos. Né? Isso ajuda bastante o canal a crescer. Né? Deixe sua opinião nos comentários. O que você tá achando. Que mod eu posso estar colocando. Se eu devo tirar um mod. Se eu devo acrescentar um mod de sobrevivência. É... Um mod de... De dungeons pra poder explorar. Beleza? Então, vocês decidem aí. E aí também já... Vê aí o que que vocês querem pros próximos vídeos. O que que eu posso estar construindo. Né? Se eu posso também... Sei lá. Tem um mod também que é comes alive. Que é o mod do The Sims. Que é muito legal. Mas se vocês quiserem que eu coloque. Coloco. Né? Não vai fugir do conceito do mod de maneira nenhuma. Né? Vai ser até legal também. Porque a gente vai estar focando bastante em construções. Então é isso galera. Fiquem bem. Tá? Não esqueçam de clicar em se inscrever. E ativar o sino de notificações. Beleza? Pra vocês sempre ficarem ligados quando tiver vídeo novo. E essa série tem tudo pra ir pra frente galera. Tem tudo pra ser uma ótima série. A nossa meta aqui é a gente construir, né? O nosso lar e poder explorar o máximo possível do mod. E colecionar todas ou pelo menos a maioria, né? Dessas espadas aqui. Aqui. Todos esses itens, né? Eu quero instalar também o Bibliocraft. Pra gente poder fazer um stand de armas. Pra gente ter uma área. Onde vai ter todas essas espadas aqui galera. Tudo que der pra gente colocar, né? Então é isso galera. Fiquem bem, beleza? E tchau pessoal.